Bora assistir aqui agora o vídeo do Let Me Explain BR, que é o Fugindo de Casa. E você já fugiu de casa alguma vez? Então deixa o like, se inscreve no canal, vou deixar aqui o like no vídeo dessas também. E vamos lá. Se tiver um barulhinho de fundo, tá tendo obra na casa do vizinho, tá tenso. Dá uns barulhos de serra de vez em quando, mas não repara muito não. Atenção no vídeo, bora. Ixi, vem cantando. Olá, minha galerinha. Olá, Beca. Olá, Beca. Os explicadores fofuras da minha vida. Rebeca Ferram falando. Eu sei exatamente o que vocês estão pensando. Estão pensando... Beca, por que você está com essa flanela amarrada numa vara também conhecida como trouxa que foi popularizada nos anos 30 como um meio de representar visualmente os pobres trabalhadores migrantes da grande profissão? Você tá fugindo? Tá, eu pensei isso, mas não foi um pensamento tão complexo assim, eu acho. Caramba! O poder da animação. O moleque pode montar a mesa de piquenique em um segundo. Sim. De pokémon, pode ser. Fixado em um assunto ou ideia. Parando pra pensar, eu acho que a gente nunca para de ter fases. Agora, vocês não vão acreditar nisso, mas quando criança... Eu era meio esquisita. Últimas notícias. Um artista adulto foi uma criança estranha. Pesquisa confirma que youtubers não são tão energéticos em vida real quanto eles aparentam em seus vídeos. Exatamente. Mais informações no Jornal das 8. Tá legal, tá legal. Sim, não é surpresa nenhuma que eu não batia bem. E uma das fases mais bizarras que eu tive lá pela terceira série era essa ideia de fugir de casa. Nossa. Nessa brincadeira, eu embrulhava uns balões... Não, e na terceira série, tá ligado? É pequenininha, mano. Pendurava ele em um gravedo por cima do meu ombro e fingia que saía de casa. Literalmente indo pra um cômodo diferente. Na verdade, em algum ponto eu comecei a me trancar no banheiro e fingi que aquela era a minha cabaninha na floresta. Então ela fugia do quarto, na verdade. Ah, fugir pra uma casa na floresta. Criança inventa cada coisa. Mas honestamente, quando criança eu nunca pensei em fugir de verdade. Eu era doida, não estúpida. Além de ter zero experiência em cuidar de mim, os alunos trabalham sempre de complô uns com os outros. A grande maioria deles acreditava que crianças não deviam andar por aí sozinhas e outras tiranias desse tipo. É perigoso. Eu sabia que eu não queria conseguir sair do bairro sem um adulto preocupado me catando pelo cangote e me devolvendo pra pais extremamente irritados. Sim. Então, não, eu não tinha a menor intenção de fugir de verdade. Mas mamãe e papai não sabiam disso. Eu não sei o que deu em mim, mas um dia eu resolvi pregar uma peça na minha mãe. E para isso, eu recrutei a ajuda da minha irmã. Naquela idade, a Rachel e eu não íamos mais pra creche do bairro depois da escola. Éramos velhas o bastante pra voltar pra casa a pé. Pois é, eu eventualmente realizei meu sonho de infância e me tornei uma criança em frente. E é nesse caminho pra casa que as coisas acontecem. A Rachel e eu voltávamos pra casa da escola, abríamos a porta com a nossa própria chave e tínhamos a casa só pra nós por uma horinha ou duas antes da mamãe chegar. Tempo de sobra pra travessuras. Um belo dia, depois da escola, eu tava entediada. E eis que me vem a peça previamente mencionada. Eu ainda tava na fase de fugir de casa, então eu escrevi um bilhete pra minha mãe achar quando ela chegasse do trabalho. O bilhete basicamente dizia, queridos mamãe e papai, eu fugi de casa, mas eu vou ficar bem. Não espalhe que a casa de criança é perdida e eu vou construir minha própria casa e arrumar um emprego. Blá, 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 etc. Claro, com 10 anos de idade, tô indo construir uma casa. Ok, parando pra pensar agora, talvez não seja uma pegadinha. Ela é muito inocente de se pregar nos pais. Mas olha, eu contei a ideia pra Rachel e ela topou na hora. A criança mais velha supostamente sabe mais, só tô dizendo. Mano, vocês tem noção? Tipo assim, na cabeça da criança, ela tava só fazendo uma brincadeira. Mas imagina os pais chegando em casa do trabalho e se depara com o bilhete da sua filha falando que fugiu de casa. E sua filha ainda é uma criança, ou seja, se ela realmente fez isso, ela provavelmente tá em perigo. Mano, deve ser desesperador, tá louco, poxa? Blá, responsabilidade de irmã mais velha, assim, não, gente. Eu pus o bilhete na cama da mamãe e quando ouvimos o portão da garagem abrindo, eu tratei de me esconder. Aparentemente a Rachel se escondeu também, pra garantir, eu acho. E quando a mamãe entrou em casa, ela foi pro quarto procurando a gente e viu o bilhete. Hã? Pera, ela não levou muito a sério. Ela só ignorou. Mãe, você leu o bilhete? Sim. Você não vai sair e procurar por ela? Não, imagino que ela vai voltar quando ficar com fome. Hã, justo. Nossa, o carinho e a preocupação que emanavam da minha mãe naquele momento. Obviamente, Rachel e eu ficamos desapontadas. Então, mamãe teve uma ideia. Uma ideia horrorosa. Mamãe teve uma maravilhosa ideia horrorosa. Oxi. Vamos pegar o seu pai. Nossa, a mãe vai entrar no complô. Caramba. Eles são bem irados. Nossa pegadinha ganhou vida mais uma vez. E quando a mãe vai chegar em casa, a mãe recebeu ele na porta e ligou a atuação no nível máximo. Ai, meu Deus. Eu encontrei uma carta no meu travesseiro. Eu acho que a Becca fugiu. O quê? Sim, olha. O que você fez? Você disse algo pra ela? Não, sério. Ele disse isso mesmo. Ele imediatamente culpou a minha mãe. Já botou a culpa nela da menina fugida. Rachel, você viu a sua irmã? Não, ela voltou pra casa antes de mim. Eu não a vi. E o Oscar de melhor atriz vai pra essas duas? Porque o papai caiu que nem um patinho. Nossa, e o pai desesperado agora. O pai naturalmente ficou muito nervoso e confuso. Quer dizer, o homem achava que a filha tava vagando sozinha pela rua, com frio e faminta, provavelmente sendo devorada por coiotes ou esquilos ou algo assim. Então ele declara, devemos partir em busca da segunda filha para retornar ao seu lugar. Nada do herói agora em busca da filha. Eu não tava na sala na hora, mas tenho quase certeza de que foi isso que ele disse. Sim. Internamente. Enfim, ele falou pras meninas se prepararem pra começar a busca. Mas antes de dar início àquela angustiante jornada, ele tinha que fazer um pit-stop no banheiro. Nossa, e ela tava escondida no banheiro. Mas pode contar comigo pra melar a brincadeira. A brincadeira que foi ideia minha. Veja bem, havia uma abundância de esconderijos naquela casa. Qualquer um deles teria servido. Mas eu escolhi a pior opção possível pra ficar parada à plena vista com um cone de abajur na cabeça. Eu fui me esconder no box do banheiro dos meus pais. Que tinha uma fosca, porém muito transparente, porta de vidro. Então a porta entrou no banheiro. Que beleza, pô. Que beleza. 10 esconderijos. Olha só, eu já paguei pela encomenda. Como vocês vão transportar 426 abóboros pra cá, não é problema. Sabe o que seria incrível? Se o pai dela visse, olhasse assim. Ok. Elas tão pregando uma pegadinha em mim. A Berka tá só escondida no banheiro. Aí volta, fala com a mãe e com a irmã dela. Ó, eu vi que ela só tá escondida e vocês tão tentando fazer uma pegadinha comigo. Então vamos a gente fazer uma pegadinha com ela agora? Vamos só deixar. E ver quanto tempo ela vai ficar lá escondida. Só deixa. Só pra ver. Tá ligado? Seria incrível. Te ligo depois. Meu pai me achou no box e com todo o direito ficou muito chateado. Ah, ficou bolado, imagina. Todo mundo deram risada. Que beleza. Meu Deus, tem a cartinha. Caramba, tem a cartinha de despedida dela pequena. Meu Deus. Incrível. E se repararem bem, meus caros estudiosos, verão que a letra sofreu pouquíssima alteração. Eu também adoro o fato de que aqui no fim eu escrevi eu amo vocês quatro vezes. Só pra garantir que meus pais soubessem que não era pessoal. Pra vocês sentindo pena do meu pai, não esquentem. Dizem que existem cinco formas de mostrar afeto, mas na minha família tem uma sexta. Inferizar uns aos outros. Meu pai me deu o troco várias vezes ao longo do mundo. Pegadinhas é uma forma de demonstrar. E acreditem, eu amei cada momento. E quem ia querer fugir disso? Obrigada por se juntarem ao meu piquenique, explicadores. E muito obrigada por me escutar. Mas agora... Oxi. E o que que era? Vai saber. Próximo a mim já aconteceu um caso de alguém fugir também. No caso foi o meu primo. Os pais dele tinham falado que ia tirar ele da escola que ele estudava. Que era a mesma escola que eu estudava também. E ia mudar ele pra outra. Ele ficou bolado e teve um dia que ele simplesmente fugiu da escola. Meus tios entraram em desespero. A família toda desesperada procurando. Cadê esse menino? Botaram polícia pra poder rodar a cidade atrás do menino. Que era só uma criança. Aí descobriram que ele tava na casa de um outro primo nosso. Jogamos de um game. E aí E aí Obrigado.